Salmo 150, versículo 6 Tudo que tem vida, louvai ao Senhor Louvai ao Senhor Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das redes sociais Boa sexta-feira Sexta-feira chegou, deu sempre no comando É tudo de nós, fora Evermente, é sim de verdade Papai do céu, acordo e te agradeço pela noite E te peço a tua presença no meu dia Abençoe o nosso início de final de semana Abençoe os nossos projetos, os nossos trabalhos Nos ajude a vencer Ser nosso Senhor e nosso Salvador E nos livra de todo o mal Máximo respeito Shalom Adonai